90 dias para casar, sétima temporada, episódio 9, felizes para sempre, Kim Yusman, a humilhação, velocidade 7, continua nesse episódio, tô rindo de nervoso, Kim continua lá na casa da dona Soja, tentando mostrar que é a mulher certa pro filhinho dela, eu só sei que a dona Soja cansou do chove no mole lá e não teve vaca que conseguiu mudar a cabeça dela, nem se a vaca desse leite de ouro ela ia mudar, então ela cansou desse papinho mole e mandou os dois irem embora, sim, falou lá no idioma dela, vocês podem por favor ir embora? Será que dessa vez Kim vai ter vergonha naquela cara e amor próprio, gente? Eu espero que sim, assim como eu espero que a Kim tenha guardado a nota fiscal da vaca pra devolver e receber o gindim de volta, não é mesmo? Não deve ter passado 7 dias, então de acordo com a lei do consumidor, ela poderia devolver, não é mesmo? Na verdade eu nem sei se tem lá, é lei do consumidor lá, só estou viajando lá maionese mesmo. E no dia seguinte Soja Boy disse, temos que ter um plano B, e Kim, que não é boba nem nada, já disse que não vai dividir em ame nenhum, ela não vai dividir, ela não quer ser a segunda esposa, nem aqui, nem na China, quem tirar na Soja Holândia. E o momento lamentação começou, ah, mas você não se sacrificou em nada, só eu que me sacrifico, ah tá, a mulher viajou trocentas vezes pro país dele, deu computador, videogame, pagou hotel, fora aquelas camisas personalizadas belíssimas, isso não é se sacrificar? Pagou vaca e tudo pra ouvir que estava tentando subornar a mãe dele, como se fosse uma criminosa, investiu tanto dinheiro pra ouvir que não fez nada, gente. E o papo piorou, se é que dá pra piorar, só já disse que ele que se sacrifica, que tem centenas de mulheres lindas que correm atrás dele diariamente, ele nem aí pra elas, porque ele tá com a Kim. Ou seja, traduzido pro português popular, chamou ela de tribofu, 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 né? E foi nessa hora que Kim levantou, soltando fogo pelas ventas, eu não sei como ela não jogou a xícara de café quente na cara dele. Agora que ela tinha o bom motivo pra fazer isso, ela não fez, dá pra entender? Olha o fio, cuidado. E dá pra entender agora, ela nem sabe mais se vai querer a tal da bênção, né? Menina do céu, para de ser besta, pega a vaca de volta, devolve a vaca e volta pro seu país. Agora você é famosa, vai conseguir algo melhor. Chega dessa história de querer ser a primeira dama do rapper mais famoso do mundo, aceite alguém mais normalzinho, sabe? Esse nhame vai dar é trabalho, dor de cabeça. Liz e Big Ed, depois de tanta farpa trocada, um falando mal do outro, jogando vários podres no ventilador, que nem o programa do ratinho seria capaz de mostrar ao vivo, Liz sai à procura do anel de noivado. Gente, eu não achei verdadeira essa cena, mas beleza, vai. Mostrou a Liz pulando os arbustos de uma casa pra caçar o anel de 13 mil dólares. Sabem por que eu não achei verdadeira? Eu vou contar pra vocês. Primeiro, americano sempre tem câmera pela casa. Se ele não tem qualquer ventinho suspeito, o cara já tá lá vigiando entre as persianas. Ela pulou a cerca onde tinha até uma placa de propriedade privada não ultrapassa e a bonita pulou como se estivesse pulando a cerca da própria casa. E nenhuma polícia apareceu. Vizinho americano e vizinho fofoqueiro também. Me poupe, gente. Esse negócio de invadir a propriedade alheia é muito sério aqui. Da cadeia. E detalhe que nem precisa pular cerca, não. Mesmo se a casa não tiver cerca, o que é bem normal aqui, se você invadir o quintal do vizinho, dá o maior B.O. Fica a dica. Não invada o quintal alheio e nem arranque e muda de jardim alheio também, viu? Porque isso dá xadrez. E depois de recuperar o anel, Lee se encontrou com a amiga lésbica lá, que despertou o ciúme no Big Helms. Lembra dela, né? Na festa de noivado. A amiga abraçou ela, cheirou o cangote dela como se estivesse cheirando aquele cobertorzinho que acabou de ser lavado, sabe? Secado. Cadê o cobertor, gente? Aqui, ó. Sabe aquele quando você pega assim, ó? Desse jeito. E Lee ficou lá no banco da praça chorando as mágoas com a amiga. Mas no dia seguinte estava aquele clima de velório na casa do Big Ed. E esse clima logo foi substituído pelo clima da Terceira Guerra Mundial. Continuaram jogando caca lá no ventilador. Lee disse que o Ed preferia dormir com a amiga dela do que com ela. E ele jogou na cara dela que deixou a família dela de lado pra ficar. Que deixou a família dele de lado pra ficar com ela. E que agora não tem nem ela e nem a família. Ó, céus, ó vida, ó azar. Foi a escolha sua cara. Não a culpa. Jenny e Sumit. E pela milésima vez, Sumit vai se encontrar com a família dele. Pra sentir como é que tá o clima e pedir, pelo amor de Deus, aceitem a dona Jenny. Ah, por favor, eu sou o cavalinho e ela com a girl segura a peão. E Jenny tem que ir pro encontro, viu? Sumit vai segurar o rojão sozinho. Cada um com o seu be... Bele, não é mesmo? Sabem quem foi ao encontro? A cunhada dele, aquela que ficava falando mal da Jenny no idioma dela. Ou o irmão dele e uma tia. Tem que ter uma autoridade ali, né? A tal da voz da experiência. Os pais dele, obviamente, que se recusaram a ir. Essa história nunca vai ter fim do drama indiano puro. E pensam, a mãe dele não foi. Então, será que não teve drama? Então, se enganou. A tia tava pé da vida, disse que a mãe dele tá indoidando cada dia mais. E ainda sem dó nem piedade, diz. Você tem que consertar isso, Sumit. Não é a Jenny, nem é a sua família. Eu pensei que ela ia ter um treco, sabe? Uma tremedeira. Ela tava muito brava. E pela milésima vez, eu fiquei impressionada com a atitude do bem-sola indiano. Ele respirou fundo, segurou o choro e disse. Eu me casei e vocês têm que aceitar isso. Três palmas pra ele. Gente, eu acho que eu nunca dei três palmas aqui nesse canal, viu? E pra deixar a família tranquila, ele disse. Eu vou ter um bom futuro. E a tia disse. Bom futuro? Você nem vai ter filhos. E ele, com toda a certeza desse mundo, disse. Vou sim. Eu vou. E vou ter futuro. Para tudo, Brasil. Jenny tá sabendo disso? Esse jogo foi combinado? Ou de repente ele vai chegar com o bebê em casa? Tipo, pegando com a ajuda da Catarina. Surpresa! É o bebê da segunda esposa. A segunda esposa tá aqui. Será que vai ser assim, né? Vai meter o pé pelas mãos? Botando aquela carroça famosa na frente dos bois. Agora é a hora que eu preciso respirar pra explicar da onde saiu essa ideia de Chirico dele. Para a produção, ele disse que, na verdade, ele nem quer ter filhos. Mas que vai ter porque a família quer. Pra deixar a família feliz. Isso mesmo, Sumit. Tenha um filho pra deixar os pais felizes. Tu tá assinando o divórcio sem saber. Ou sabendo, né? Jenny, tô doida pra saber qual que é a sua opinião sobre esse assunto, menina. Me liga. E a tia foi pra esse encontro pra causar mesmo. Viu? Deu um ultimato pro Sumit. Ele que tem que resolver esse B.O. aí. Tem que fazer a mãe melhorar. Jogou a bomba e saiu correndo. E o Sumit voltou pra casa todo murchinho. Com notícia triste pra dar. E a primeira coisa que a Jenny perguntou, obviamente, foi E aí? Como é que foi lá? E ele, sem rodeios, disse Foi um show de amor, menina. Nada bom e meus pais não foram. E ela disse Ótimo! Então vamos mudar. Juntar nossos tracos, umas trouxinhas aí. E mudar pros Estados Unidos. Porque lá tem minhas filhas e elas aceitam você. Tudo resolvido. Mas Sumit deu logo um Hum, veja bem. Não é bem assim. Começou em um rolômetro. Então Jenny perguntou, uai? Tu não quer ir pros Estados Unidos? E ele disse, atualmente não. Eita que a bomba está no colo da Jenny agora. E olha que ela ainda nem sabe da ideia do bebê. Imagina quando souber. Angela e Michael. Lembra que ela saiu lá do bar? Saiu nada. Ele foi atrás dela tentando conversar. Fazer as pazes. Falou que a ama. E ela gritando como sempre. Ah, nada! E ele todo paciente ficou pedindo pra ela Deixar de ser besta, né? Deixa eu ficar on nas redes sociais. Eu sou um influencer. Deixa eu trabalhar ganhando dinheiro. Parecia um filho pedindo coisa pra mãe, sabe? Mãe, mãe, por favor, deixa. Eu não quero te pedir nada. E ela, lógico, que deu aquele grito. Não! Xingou. Ele de tudo que é nome chutou até a mesa. Ela nem... Ela tem sorte, minha gente. Que ela é americana. Porque se um estrangeiro faz isso com um americano, Tá lascado. E Dona Angela disse que ele não é confiável. E que ele a bloqueou nas redes sociais. Por quê? Porque ela tem certeza absoluta Que ele estava flertando com outra mulher. E ela pode flertar por aí. E ele tem que falar amém, né? Não é mesmo? Será que Michael sabe da história do canadense? Sim! Ele jogou na cara dela. Agora eu quero ver qual vai ser a desculpa dela. Vai falar que está preocupada com a saúde do canadense. Como ela disse pra filha. Desculpa pra voo e dormir, né? Fala sério. Mas ela me surpreendeu na resposta. Eu perdi peso. E você não pede pra mim meus pindos. Vou falar baixo que tem criança aqui. Dá a volta que tem fio aí. É, passa por baixo. Você não diz que me ama. O canadense é sexy. Parece o Beto Barbosa misturado com o cantor latino. E pela milésima vez ela ameaça pedir o divórcio. Cancelar o visto, né? Aquela coisa. Se ele não cancelar o Insta. E ele lá. Andy, vamos parar com isso. Por favor. Ele é um pamonha. Ela está pesando na dele. Ele não percebe. Ela está jogando sujo. Tentando manipular. Se você não cancelar o Insta. É porque você não me ama. Você tem que provar que me ama. E deu até a manhã seguinte pra ele decidir se vai derrubar o Insta ou não. Ou eu ou o Insta, Michael. Não pergunta muito não, dona Ângela. O Insta dá dinheiro e menos dor de cabeça. Você não dá mais dinheiro pra ele e só arma barraco? Não é, gente? Comente aqui o que vocês escolheriam aí. A Ângela todo dia na orelha buzinando armando barraco. Ou trabalhar online de boinha ganhando em dólar. O cara vira rei na Nigéria ganhando em dólar, viu? A moeda é bem desvalorizada. Mas comente aqui a sua opinião que eu vou amar saber. E para fofocas quentinhas, lembre-se. Se inscreva aqui no canal. Ative as notificações. Porque com certeza nos vemos aí na próxima fofoca, não é mesmo? Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri